Olá, querido aluno, seja bem-vindo às aulas de Física com o professor Leandro. Nós sabemos que o ano de 2021 é um grande desafio, pois ainda estamos estudando de forma remota. Mas, com o uso de vários recursos da internet, podemos aprender muito juntos. Então, venha comigo. Você, com certeza, recebeu uma mensagem pelo WhatsApp do professor Leandro. Então, seja muito bem-vindo, querido aluno do primeiro ano de ensino médio, segundo, terceiro. As nossas aulas serão utilizadas, além do plano de estudos tutelados PET, que é oferecido pelo governo, nós também estudaremos com o site do professor Leandro. Olha que legal. Então, você vai no Google e digita www.profileandromorais.com.br Quando você quiser. Ou, simplesmente, clique neste link azul. Então, vamos lá rapidinho, só para você ter ideia de como que é. Eu vou clicar lá em cima na pesquisa, tá? Aqui em cima. Profileandromorais.com.br Eu estou fazendo pelo celular, mas pelo computador é até melhor, devido ao tamanho da tela e tudo mais. Então, você vem aqui, site do professor Leandro, e você já terá acesso aos recursos disponíveis nesse site. Vem nos três tracinhos. Física. E olha o tanto de cursos que nós já temos para o estudo de física. Então, você tem sistema internacional, introdução à física e vários outros recursos. Durante o ano, vamos aprender coisas muito legais. Eu vou te dar um exemplo deste aqui, eletromagnetismo. Então, ou você clica neste GIF ou no título, e você já estará na nossa página de eletromagnetismo, adaptada ao nosso material e conteúdos extras, vídeos, coisas bem legais. Então, você pode descer na página, explica o que é, tem uma apresentação de slides, é só você clicar. Tem alguns vídeos legais, simulações, exercícios bem interessantes, mais vídeos para você assistir quando você puder, bem legais. Olha que interessante, Aurora Boreal, coisa incrível, né? Aula 2. Então, todas as nossas aulas, elas terão este espaço no site para você acessar quando você quiser. Então, este é o nosso primeiro recurso, é o site do professor Leandro. Depois disso, você pode ver aqui projetos também, lá no finalzinho, que são bem legais, que você pode participar, como as Olimpíadas de Astronomia Astronáutica, que é a UBA, outras Olimpíadas, outros projetos bem interessantes. Depois disso, depois do site, temos aulas pelo Google Meet e pelo YouTube, ao vivo. Então, este canal, Astronomia Observacional, será o canal que teremos aulas pelo YouTube, ao vivo. Como são meus alunos, vocês terão acesso ao link das aulas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, na próxima aula, teremos uma aula pelo Google Meet. Então, você vai receber um link. Clique neste link. E caso você não tenha o Google Meet salvo no seu computador, o aplicativinho, ele vai mandar você direto para o aplicativo. É só clicar, acessar, que é bem simples. Então, aqui, eu estou aqui no Google Meet falando com vocês. Você clica. Se você quiser que apareça o seu rosto por vídeo, você mantém isso aqui acionado. Se não quiser, você tira. Se você quiser áudio, você mantém acionado. Se não quiser, você tira. Pedir para participar. Quando você pede para participar, eu vou aceitar. Pronto. Você já está aqui comigo. Se você quiser colocar o seu rosto, falar alguma coisa com o vídeo, é só clicar aqui. Já vai aparecer você lá na nossa reunião. Se você quiser áudio, basta clicar em áudio. Pronto. Só isso, tranquilo. Tem os três tracinhos e existem as mensagens na chamada que você pode digitar alguma coisa, perguntar alguma coisa para o professor ou para os colegas. Então, este é um ambiente bem interessante, tanto pelo celular quanto pelo computador. O outro recurso nosso é o canal do YouTube do professor Leandro, que é este canal no qual você está assistindo este vídeo. No canal do YouTube Astronomia Observacional, que eu vou mostrar para você agora, nós temos uma playlist bem interessante de física. Então, aqui é o canal Astronomia Observacional, Playlists. Então, você vai na playlist e temos aqui física, que é o local que iremos armazenar todos os nossos vídeos e lives para você. Ok? É só você clicar e prontinho. Já estará na nossa playlist com vários vídeos e você pode comentar aqui embaixo o que você achou, qual a sua dúvida, né? E tranquilo. Bem legal. Além disso, vamos lá de novo, o canal do YouTube, o aplicativo Conexão Escola, que todos vocês terão acesso. E uma coisa legal, o grupo Alunos do Professor Leandro no Facebook. Então, você vem aqui no Facebook. Encontra o grupo Alunos do Professor Leandro. Você já pede para participar. E por que esse grupo é importante? Porque neste grupo estarão disponíveis todas as nossas lives, todas as nossas informações de vídeos. E você pode ver o vídeo que você quer e comentar. Você pode participar das lives, você pode publicar alguma coisa relacionada à física. O que você achar melhor? Então, já existem muitas pessoas no grupo e você é nosso convidado especial. Para participar deste grupo. Muito legal. Ok? Então, nas próximas aulas nossas, nós iremos aprender a fazer mais atividades online com os recursos. Normalmente, como são duas aulas de física por semana, em uma aula podemos ter uma live. Que você pode assistir tanto pelo Google Meet, participar ou eu te mando o link do YouTube, caso você não consiga participar. E também outros recursos interessantes em outra aula, outras atividades. O importante é que esse ano nós não ficaremos apenas no PET. Nós também iremos estudar através de atividades complementares que valem nota. Beleza? Então, muito obrigado. Se você tiver dúvida, me mande uma mensagem no privado. Ou comente algum vídeo lá ou no nosso grupo no Facebook, onde você quiser. Muito obrigado e nos vemos em nossa aula e um feliz 2021, repleto de muitos aprendizados para todos.